Falando também sobre esse contexto de venda pela internet, eu acho que não tem como a gente não citar um dos maiores momentos da internet, na verdade, da venda online, que é a nossa famosa e tão desejada Black Friday, a Black das Blacks, que nós estamos chamando. Por que a Black das Blacks? Porque, realmente, esse é o ano da venda da internet e é a Black das Blacks. A gente está chamando de Black das Blacks, tem uma preparação realmente para isso, a gente está do nosso lado aqui fazendo todo o esforço para que isso aconteça da melhor maneira possível. O Alê também, com certeza, já está colocando toneladas de conteúdo na galera sobre Black, mas você não vai escapar hoje, não, Alê. Você vai ter que falar um pouquinho para nós sobre o Black Friday aqui e o que a gente tem aí de oportunidade, o que a gente pode esperar dessa Black aí de 2020, cara. Falando de Black Friday, é o momento que você pode usar ela a teu favor da forma que for melhor para a tua empresa. E é aí que a gente tem que entender. A Black do Edu não é a mesma que a minha. Não necessariamente, porque o Edu está indo para um lado. Ele está indo para Júpiter, eu estou indo para Saturno. Não tem como a gente fazer a mesma rota. Eu nem sei se tem porque eu não entendo nada de sistema solar, mas digamos que não tenha. Não tem como. Vou melhorar. Eu estou em São Paulo, o Edu está indo para Curitiba, eu estou indo para Ribeirão. Então, eu digo assim, não tem como a gente pegar a mesma rodovia para chegar no final, no mesmo lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Não façam a Black dos outros, façam a sua Black. Eu tenho falado muito de planejamento, eu sou o cara chato de falar de planejamento. Porque se não planejar, você não consegue focar. E Black Friday, vão ter várias pessoas fazendo oferta. Você não vai conseguir ser bom em tudo. E aqui algumas dicas práticas, até para a B2W Marketplace, na verdade, para quem está no B2W Marketplace. Quando você olha para o B2W Marketplace, efetivamente, eles liberam as promoções. O ano passado, a gente ficou uma hora e meia entrando em promoção. Porque o que a gente fez? A gente segmentou as nossas ofertas por percentual de desconto, para que eu puder, faixas percentuais, para que eu pudesse entrar nas melhores promoções. Então, tipo, tinha uma promoção de 10% de desconto. Aí, eu tinha um produto de 11% de desconto que eu ia dar no meu produto. Puta, vai para a promoção do 10%, que aí eu fico show dentro do que eu imaginei. Aí, eu tinha um produto ali com 6%, tipo, 6% de desconto. E o outro desconto era 5%. Eu compro um produto até com 4% e ali tinha 5%. Eu subia um pouquinho. Então, quando você entra para esse cenário de Black, é o momento de planejar. É o momento de verificar se está tudo azeitado, se está tudo redondinho, se não está dando furo de estoque. Passar um pente fino em tudo, operação, processo. Se é o momento de integrar agora, integra efetivamente. Então, é muito, muito importante a gente olhar para esse cenário quando a gente fala de Black Friday. Até porque, Edu, depois da Black, a gente começa a planejar 2021. Então, o ano não acaba. Eu falo, as empresas duram. Então, é um outro ponto. O nosso objetivo tem que estar alinhado com as nossas ofertas de Black, para eu poder alinhar a nossa quantidade de estoque e o estoque que eu vou fazer efetivamente desse produto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre estoque depois, para eu entender qual é o impacto na minha operação do saque para eu ter uma boa Black Friday. Então, esse é o passo a passo dentro do nosso negócio. E aí, sim, você vai dependendo do produto. Puta, esse aqui casa com B2W Ads? Eu posso fazer marketing? Legal. Não, esse aqui vai ficar só na campanha promocional mesmo. Esse aqui eu vou pôr até no Ads, porque eu entendo que essa daqui é a melhor oferta que eu estou fazendo e eu quero potencializar e acelerar ela. Eu tenho falado muito com os alunos de plano ABC, você ter três planos. O cenário que está lindo, está acima do lindo e ele pode ser um problema, porque você está acima do que você estava previsto, que estava previsto da tua média. E ter o cenário deu, merda, que eu falo, que é o cenário que está tudo ruim, que é o cenário que você fala, Jesus, o que eu faço agora? Então, esses três cenários são importantes. E aí, a gente entra 2021 com planejamento, planejamento de canais de venda, planejamento de time que vai cuidar desse canal de venda. Qual vai ser a tua postura? Onde você vai atacar primeiro? Você tem braço para atacar tudo ao mesmo tempo? Não tem braço? Você vai subir uma pessoa para poder dedicar o tempo dela ali para aquele negócio? Quais os produtos que ficam para o ano que vem? Pode ser que você saia desse ano e fale, meu, essa marca aqui eu não vou trabalhar mais. Não vou mais trabalhar com o Ale aqui. Não vou trabalhar com a marca do Ale mais, que só me deu dor de cabeça. Ou não, puta, eu vou acelerar a parceria com o Ale o ano que vem, está como meta ali. Então, tudo é planejamento. Se a gente não planejar, eu não acredito em planejamento mais de cinco anos nesse momento que a gente está. A gente tem planejamento de cinco anos, tem planejamento de um ano, etc. Mas a gente está trabalhando mês até 90 dias. E todo mês a gente revisa os próximos 90 para ver o que aconteceu naquele mês. Porque está meio doidão em todos os setores. Tá, cara. E, nossa, você falando disso, eu lembrei do TikTok, cara, das criancinhas pulando da cama, né? 2018, 2019, que passou, o cara já passou resbalando. 2020, deu no meio da cama, assim, que foi bonito de ver, né, cara? E é bem o que você falou, né? Quem fez o planejamento para cinco? Olhar o contexto de 2020, o cara vai pirar o cabeção, né, velho? Então, eu acho que tudo realmente gira em torno de uma ótima estratégia, de você entender onde você está inserido, né, primeiramente, e aplicar a melhor estratégia, né? Parar, pensar e daí agir. E tudo que você falou, realmente, vai de encontro a isso, que é você estar preparado não apenas para o Black Friday, mas também para o contexto de pós-Black, né? E também em 2021, né? Porque, como você me falou aí sabiamente, a gente tem situações aí que a gente está atendendo aí pós-venda de... em março do ano seguinte da Black Friday ainda ali, né? Primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, ainda está tratando o assunto de Black, principalmente o que tange a fornecedor e essas coisas mais, né? e aí e aí e aí que